Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Governar é abrir empresas. Este bem que poderia ser o lema do PT no poder. Em 13 anos, Lula e Dilma criaram 40 novas estatais no Brasil. De seguradora, a empresa de logística. De laboratório de biotecnologia, a canal de televisão. Se funcionassem como empresas privadas, que dependem apenas do próprio caixa para sobreviver, muitas delas já teriam fechado as portas, pois operam no vermelho, desde que entraram em operação. É o caso da Sete Brasil, a empresa criada para produzir navios para a Petrobras, que acumula prejuízo de 26 bilhões de reais. E a TV Brasil, a emissora pública criada em 2007, que acumula um rombo de 6 bilhões de reais. O Brasil apostou em uma espécie de aventura expansionista, ou seja, a velha ideia de tentar retomar o desenvolvimento do país com investimento público, a criação de estatais. E aí eu acho que houve um estímulo ao consumo, como grande saída no país. Eu acho que aí o Brasil se perdeu. O problema não é apenas a viabilidade financeira das novas empresas. Para uma estatal funcionar, é preciso gente para trabalhar. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. É quase o dobro. O gasto com salários no mesmo período subiu de 1 bilhão e meio de reais para 7 bilhões e meio. O inchaço da máquina se estendeu ao Poder Executivo Federal. O total de servidores no país saltou de 810 mil em 2002 para mais de 1 milhão no ano passado. Entre concursados e cargos de indicação política, o PT criou em média 20 mil vagas por ano. Haja imposto para sustentar uma estrutura tão grande. Isso tudo acabou, acho que, incluindo a crise em 2013 em diante, quando a crise econômica fez com que o PIB caísse. E com isso o nosso déficit fiscal explodisse. Os cargos comissionados, indicados pelo PT ou por partidos que apoiavam o governo, chegaram a 120 mil no governo Dilma Rousseff. Causa um efeito de desmotivação muito grande naqueles servidores concursados que, às vezes, estão almejando a ocupar um cargo de chefia e, quando menos imaginam, são preteridos em função de alguma indicação política. O crescimento da estrutura burocrática é um dos fatores que levaram ao descontrole dos gastos públicos e, consequentemente, à inflação. Sem ter de onde tirar mais dinheiro para sustentar a máquina, a aventura expansionista jogou o país na recessão. Um governo sem projeto, o que sobra é a cooptação, pura e simples. Agências reguladoras, estatais e assim por diante. Isso foi muito negativo, é um dado muito negativo dessa experiência. Para piorar o quadro, os indicadores negativos da área econômica pegaram o governo Dilma Rousseff num momento de fragilidade, por conta do maior escândalo de corrupção da história do país. Os crimes cometidos na Petrobras e em outras estatais não têm digitais apenas do PT, mas de vários partidos políticos. No entanto, a crise veio à tona após 13 anos do partido no poder, o que leva a crer que o PT teve papel de destaque no escândalo agora revelado. Seria o discurso da honestidade apenas demagogia para alcançar o poder?